E aí galera, tudo bem com vocês? E hoje eu vim falar sobre teorias para a segunda temporada de Pretty Little Liars Original Sin. Mas antes, se inscreva no canal, dá like no vídeo e ativa as notificações. E Pretty Little Liars Original Sin terminou a sua primeira temporada revelando quem era A, mas nem todos os mistérios da série foram revelados. Isso porque a primeira temporada não revela quem matou a mãe da Imogen, já que não foi A como se pensava de início, e esses últimos episódios deixam bem claro que não foi um suicídio. Então eu tenho a teoria que o principal mistério da segunda temporada vai ser quem é o assassino da mãe da Imogen. E toda essa situação do assassinato da mãe da Imogen me lembra muito o assassinato da mãe da Allison na PLL original. Já que todo mundo também achava que era A que tinha matado ela, mas no fim foi a Mary Drake. Mas eu digo que esse mistério vai ser o principal da segunda temporada, porque o assassino da mãe da Imogen pode ser o novo A da segunda temporada, que vai atormentar as meninas voltando tudo de novo. Já que a mãe da Imogen ou outra pessoa escreveu A na parede com sangue. E se não foi o primeiro A que matou ela, é bem provável que esse assassino seja o novo A. E nessa segunda temporada, o novo A pode aterrorizar bem mais as meninas. Já que esse primeiro A, tirando as suas perseguições com a Noa, a Imogen e a Kelly, não fez nada demais com as meninas, já que ele aterrorizou bem mais as mães das meninas do que elas de fato. Então esse novo A pode ser menos amigável e realmente aterrorizar as meninas de verdade. E esse novo A, além de ter matado a mãe da Imogen, pode ter libertado o primeiro A do hospital, já que outra possibilidade seria o primeiro A por saído sozinho do hospital. Porém eu acho que esse não é o estilo da série e para gerar um mistério, eles vão falar que alguém ajudou ele a fugir e matar o xerife Binsley. E essa pessoa pode ter sido o novo A, com assim tendo dois A na nova temporada, com o primeiro que a gente já conhece e que estaria solto por Mewood, e o segundo A que poderia só atormentar as meninas especificamente. E com o primeiro A escapando do hospital e assassinando o Chip, como vimos no final da primeira temporada, toda a Mewood deve ficar sabendo que um assassino está solto na cidade. E como a série adora homenagear filmes de terror, eu tenho a teoria que a segunda temporada vai ter ainda mais essa vibe de filme de terror, com o primeiro A solto pela cidade, já que teria um serial killer solto por Mewood, com a série homenageando filmes como Halloween e Pânico, com a vibe do serial killer na cidade pequena. E seria ainda mais interessante se realmente esse primeiro A assumisse um lugar de serial killer nessa segunda temporada, matando pessoas como ele fez com o Tyler. E por mais que eu acharia interessante de se ver, eu não acho que isso vai acontecer, e provavelmente esse primeiro A só deve ser ver de músculos para o segundo A, como ele fazia para o diretor. E como a voltando na vida das meninas e começando tudo de novo, alguém que eu acho que vai se juntar ao grupo e também vai ser atormentada pela nova A, é a Kelly, já que ela sofreu uma perseguição por A nessa primeira temporada. E na segunda temporada, ela pode se juntar de fato às meninas e ser atormentada por A. E também a Kelly, depois desse final de temporada, deve realmente fazer uma amizade verdadeira com as meninas e as seis serem atormentadas por A juntas. E a própria Kelly deve passar por uma trama própria na temporada, já que o seu pai, por mais babaca que era, agora está morto. E ele, aparentemente, era o único que trabalhava. Então uma possível trama para a Kelly na segunda temporada, é ela e a sua mãe precisando de dinheiro. Outro mistério que eu acredito que devemos ver na segunda temporada da série, é ela continuando explorando o passado da Angela Waters. Isso porque nessa primeira temporada, vimos bastante do pré-suicídio da Angela e o que levou ela a isso. Porém, o depois do suicídio não foi nem um pouco explorado na temporada. E o que foi explorado foi muito pouco. Então a segunda temporada pode ter flashbacks do que aconteceu após o suicídio da Angela. E uma das poucas informações que sabemos desse pós-suicídio, mas que na minha opinião é muito importante, é que o corpo da Angela só foi achado dois dias depois da sua morte. E se na PLL original a Alison conseguiu fazer história só com uma noite, dois dias é muito tempo e muita coisa pode acontecer. Então eu não descarto a possibilidade da Angela Waters estar sim viva. E quem sabe a Angela foi quem matou a mãe da Emojen e escreveu o A na parede com ela sendo a segunda A na série. Outra trama da Angela que a segunda temporada pode explorar é a mãe dela. Já que no presente da série ninguém sabe aonde essa mulher está. E a primeira temporada falou bastante dela. Então na segunda temporada a mãe da Angela podia voltar a Mewood, já que agora um dos filhos dela está solto na cidade. Outra teoria para a segunda temporada é a aparição da Ary e do Ezra na série. Já que o bebê da Emojen foi adotado pelos dois. E dependendo de quanto tempo uma temporada vai se passar da outra, podemos ver a Emojen voltando a Rosewood para visitar a sua filha, com assim a Ary aparecendo. E com isso também descobriríamos qual o nome que a Ary e o Ezra deram para o bebê, já que até então ele não tem um nome. E a própria Lucy Hale estava presente na Premiere da série, então é quase certeza que a Ary vai aparecer na segunda temporada. E viagens para Rosewood com certeza são com a gente. Fechado, eu dirijo. E com a aparição da Ary original sim, poderia consertar um erro de The Perfectionist, já que a série fez o desserviço de separar a Allison e a Emily. Mas a Ary poderia falar que as duas estão juntas corrigindo esse erro. Outras tramas menores, mas que devemos ver na segunda temporada, é a Noah lidando com seu namorado usando anabolizantes, e isso provavelmente deve trazer um conflito entre os dois na segunda temporada. E a minha aposta é que os dois devem terminar ainda mais com um A botando fogo. Outra trama menor é a Farron e a sua escoliose, já que ela não poderia dançar por pelo menos um ano. Então dependendo do tempo entre as temporadas, podemos ver ainda a Farron tendo que lidar com a sua escoliose. Então comenta o que você espera para a segunda temporada de Pretty Little Liars Original Sim, se inscreva no canal, dá like no vídeo, ativa as notificações e tchau! Tchau!